Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Mano, você conhece o Casimiro, né, pai? Só que como é que você conheceu ele, mano? Casimiro... Eu conheci o Casimiro. Tava levando minha mãe... Minha mãe ia pra Portugal, fui levar minha mãe no aeroporto. Aí do nada, eu parou um maluco, fui comprar alguma coisa, parou um maluco abordando minha mãe. Seu filho não sei o que... Pra quem é aquele maluco ali, pai? Aí eu fui chegar lá, falei com ele, pai, trocando ideia e tal. Aí depois que eu vi as paradas que ele fazia, era... Era o TNT? Já? Era o TNT. Não, ele foi de esporte interativo, né? Isso, isso. Era isso, era isso, é isso. Falei, caraca, pode crer, mano. Aí começamos a trocar ideia, começamos a trocar ideia e tal. Aí ficamos brother. Mas eu conheci ele, ele é assim, mano, no aeroporto. Ele foi abordar minha mãe pra falar de mim. Só que eu tava lá também, só que ele não sabia que eu tava lá, tá ligado? Ele não sabia que eu tava lá no aeroporto. Aí minha mãe tava no aeroporto, eu acho que ele tava indo pra França, sei lá, faz bastante tempo isso. Aí daí fomos ficando brother, mano, acompanhando as paradas dele, fomos trocando ideia, tudo bem, né? Direto que ele podia, ele tava no show com a gente, tá ligado? Rock and Rio, ele tava com a gente. Pode crer. Direto, pô, ia comer a bebê alguma coisa, chamava ele. Agora o homem tá como? É, o homem tá grande, filho. Tá na correria máxima, parabéns, Casimiro, merecedor. Tá na correria aí. E é isso. Aí semana passada eu fui lá com ele no... No Maracanã, né? Foi no jogo, né? É, o homem que proporcionou lá, filho. Caralho. O homem que chegou aí, BK. Vamos lá, meu camarote, tá? Bravo. Camarote do Casimiro, tá, filho? Cervejinha. Cachorro e troca. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. E aí, o que você achou? Obrigado.